Ter a cota para ele ser universitário. Eu não voaria num avião que alguém entrou como piloto por cota. Eu não voaria. É por isso que de vez em quando cai um avião. 99% a culpa é do piloto. Ele errou alguma coisa. Então você sofreria, se deixaria operar do seu coração por um médico que entrou na faculdade na cota, ele não passou, mas tinha que deixar uma cota para índio, uma cota para negro, uma cota para quem estudou. Não, querido. Nesse mundo, a meritocracia é que tem que funcionar. É o esforço. Esforço.